Então, a ideia é passar para vocês um panorama sobre o que a gente está querendo implementar em relação a encorajamento aos autores para compartilhar dados. Então, o título desta palestra é se a gente deve pedir aos autores os dados, para eles deixarem os dados abertos. Então, uma das políticas que nós estamos implementando é o que eu vou falar, é o encorajamento. Então, é mostrar para vocês o que a gente está pensando de estratégia para fazer com que os autores se conscientizem da necessidade, ou das, digamos assim, as vantagens de compartilhar dados. Eu sou professor da UFV, trabalho na área de fitopatologia, e estou editor-chefe da Troca O Plano Patólogo desde 2017. Então, já estou indo para o meu último ano, são quatro anos, e, neste período, nós tivemos várias mudanças. Eu vou passar para vocês um panorama geral sobre quem nós somos, o que é a Tropical Plant Patology, que é uma revista da Sociedade Brasileira de Fitopatologia. É uma revista que tem aí já mais de 40 anos, o primeiro número, ele foi lançado em 76, e nós tivemos uma série de modificações ao longo deste caminho. A gente pode perceber aqui que tivemos a mudança de 76 até 2001, uma produção caseira, independente, e a partir do ano de 2001, nós firmamos um acordo com a Cielo, e nós passamos, então, a ter as publicações online. E a versão impressa, ela continuou também por alguns anos. Então, nestes primeiros 25 anos aí, a revista, ela tinha publicações em 13 idiomas, além do idioma em português, nós tínhamos artigos em inglês e espanhol também. A partir da nossa migração para o Cielo, acabou que nós tivemos uma, tendo uma visibilidade maior, e houve uma necessidade da gente pensar, por que não, em uma internacionalização. Pensando na questão do protagonismo, da significância que a produção científica em fitopatologia brasileira tem adquirido, né, adquiriu ao longo desses anos aí, uma massa crítica, um número de fitopatologistas aí, relativamente expressivo, se nós pensar nas áreas de clima tropical, a sugestão, então, a ideia do editor-chefe, o professor Ludwig Fennig, na época, foi propor, então, um nome internacional. Então, nós passamos de fitopatologia brasileira, uma revista já consolidada, para uma mudança de nome. E essa mudança de nome aí, ela é uma série de incertezas e dúvidas, e nem sempre com uma unanimidade. Então, nós tivemos essa mudança rumo à internacionalização, primeiramente, modificando o nome. A gente tem que começar essa mudança por alguma etapa, então, o que a gente fez simplesmente foi mudar o nome, e a revista, no seu conteúdo, no seu escopo, acabou ficando totalmente igual. Claro que era uma primeira etapa. Numa segunda etapa, nós tivemos no ano 2012, uma modificação importante, que foi a decisão de publicar ativos somente no idioma inglês. E isso levou ainda uns dois anos, né, também foi uma alteração significativa, na época, na época, em 2012. Tinha um movimento muito intenso em relação à internacionalização, principalmente visando a ter uma visibilidade maior. Em 2014, levou dois anos ainda para a gente tramitar alguns artigos em outros idiomas, que não somente em inglês. Então, a primeira versão, o primeiro número, ele foi publicado em 2014, levou aí quase dois anos inteiros até a gente ter essa primeira versão. E a nossa extinção da versão impressa aconteceu também nesta época. Importante comentar que nós tivemos uma troca de corpo, de editor-chefe nessa época. O professor Ludwig Fein, ele foi editor-chefe por um período de seis anos, implementou mudanças extremamente importantes, e o professor Murilo Zerbini, da UFV também, assumiu em 2012, e ficou durante esses seis anos. Então, essas várias modificações aqui ocorreram em função dos editores-chefes que me precederam. Em 2015, foi uma alteração importante que nós tivemos, que foi o contrato, um acordo com a Springer. Então, nós deixamos de ser Cielo. Se vocês olharem, a gente ainda tem a página na Cielo. Nós temos ainda a fitopatologia brasileira, até 2007. Então, são seis números como fitopatologia brasileira. Depois, uma outra página, que é a Tropical Plant Pathology, até 2014. Tem todos os arquivos e estão de maneira pública, né? Acesso livre. E a partir de 2015, nós tivemos a migração para Springer, o acordo. E aí, nós temos uma outra página. Então, uma coleção nova que começa a partir de 2015. E essa não é com acesso livre, né? É um acordo que nós fizemos por assinatura. Só que os artigos, eles têm, os autores têm a opção de deixar o artigo de acesso aberto também, né? Então, tem as taxas, né? que têm que pagar caso o autor opte pelo Open Access. E a partir de 2017, nós tivemos, então, uma alteração de chefia. O professor Zerbini se afasta e eu entro como, assumo como editor-chefe no ano de 2017, em agosto. E aí, foi uma mudança também importante em relação à internacionalização, que foi a alteração do corpo editorial, fazendo uma inversão aí do número de editores associados que são estrangeiros, digamos assim, que não estão baseados no Brasil. Tínhamos, então, uma mudança aí de termos 65%, esse é o número que a gente mantém hoje, de editores associados que são internacionais. Então, isso foi uma mudança importante para a gente em termos de internacionalização. Então, a gente já pode, né? com uma segurança e com grande satisfação dizer que a Tropical Plenpatology é uma revista internacional. E aí, em 2018, um ano depois que eu assumi como chefe, nós tivemos uma grande notícia, claro, devido ao trabalho todo que vem sendo feito ao longo desses anos, né? Que foi o nosso fator de impacto. Tem essa notícia boa do número a gente ter passado a barreira do 1.0. Então, o nosso primeiro impacto acima de 1 foi 1.25. A gente passou aí de 0.35 e demos um salto. Então, isso eu vou explicar mais à frente o que foi decisivo para a gente ter essa subida aí, né? Digamos assim, bastante significativa aí entre um ano e outro. E em 2020, que é o tema dessa palestra, então, é mostrar o que a gente está fazendo em relação à mudança de política de dados. Seguindo uma tendência também aí que tem acontecido, uma tendência muito forte nos últimos anos, de fazer com que os autores se consentirem da importância de compartilhamento de dados. Então, nós temos, a partir de 2020, é o que eu vou falar mais à frente, então, as nossas estratégias nesse tema. Rapidinho, mostrar para vocês quem é o nosso corpo editorial hoje, para vocês verem, que a Tropical, ela cobre aqui uma área grande em termos de, tem uma representatividade em termos de países, né? Logicamente, América, aqui a gente tem uma representatividade maior. Sendo uma revista Tropical, com a empatógena, a gente gostaria, uma coisa que nós estamos tentando melhorar é essa representatividade de editores dessas áreas mais tropicais. Nós temos aqui México, Brasil, América do Sul, África, a gente precisa melhorar um pouco mais este aspecto. E outra questão importante também, nós ainda não temos equilíbrio, mas nós temos um número significativo de editoras também, né? Então, além dessa diversidade, digamos assim, geográfica, que a gente procura ter uma representatividade de gênero aí também, boa. Então, ao todo, nós temos 12 países aí compondo o nosso corpo editorial. Não estão sendo apresentados aqui, mas nós criamos uma outra, uma outra categoria de editores que são chamados de editores assistentes, que são pesquisadores pós-doc, ou já pesquisadores jovens, que a gente está fazendo como se fosse um trainee, né? Então, eles nos assistem, eles nos auxiliam bastante em várias atividades, principalmente comigo, nessa primeira etapa, eles entenderem esse processo todo, e eles trabalham muito próximo de um editor associado para ter um treinamento. Então, a ideia é que esses editores assistentes, eles possam, daqui a dois anos, passarem para um nível um nível acima, que seria o de assistente para associado. Então, essa é uma campanha que nós temos feito aí, a gente conseguiu já um número de editores jovens aí que tem dado um auxílio muito bom. Vou conversar com vocês, então, como é que a gente está indo a partir dessas, com essas mudanças todas, mostrando que a gente teve um feito que eu achei bastante importante, foi a manutenção do nosso fator de impacto de 2018 para 2019, e isso foi devido a este fator aqui que a gente considera importante, que foi a criação de números temáticos. Então, nesse período aí, de 2017, a gente decidiu investir mais em uma estratégia que a gente achou que seria importante para a gente atrair autores em alguns temas que têm a ver com o tema da revista ou não, que são assuntos importantes, lembrando que, embora a Tropical Planet Pathology ela pareça que a gente publica só artigos que são produzidos, só a ciência produzida em áreas tropicais, isso não é o caso, a gente tem essa, digamos assim, essa característica de ser a única revista de patologia no tema tropical, mas a gente também espera e temos publicado artigos produzidos por pesquisadores grupos em outras áreas. Não é muito comum, mas a gente tem. Então, nosso primeiro número temático, nós tivemos já, estamos no quarto número, e foi muito importante para a gente verificar depois na questão de citações, a gente viu que foram esses artigos deste número especial, publicado no ano de 2017, que contribuíram para a gente ter essa subida. E como os artigos ficam sendo calculados no fator de impacto durante dois anos, a gente está indo muito bem, em 2019, nós tínhamos uma leve subida, 1.33 o nosso impacto, 1.338, e aí o nosso site score, que modificou a maneira de fazer o cálculo, também, nós tivemos um incremento. Isso, para a gente, é uma, se por um lado é muito bom, a gente acaba nos preocupando na manutenção deste fator de impacto, depois que a gente tem uma subida muito íngreme, digamos assim, uma subida bastante relevante. É a manutenção, e aí a gente tentar manter esses números especiais a cada ano, está sendo um grande desafio, a gente não sabe se nós vamos conseguir, espero que a gente consiga manter o nosso fator de impacto mais alto. Como é que a gente está indo em relação às outras revistas da área de fitopatologia? Eu busquei, então, revistas de sociedade científica, também, além da da Trópica, a gente pode perceber nesse gráfico aqui que é uma, eu costumo dizer que, olhando esses dados, a minha conclusão é que a revista Trópica para Matólogia é que mais cresce na área de fitopatologia em relação ao impacto. Então, é bastante claro a gente ver esse incremento aqui, enquanto outras revistas elas mantêm, algumas também sobem, então, é que algumas já estão no topo, então, a gente espera que naturalmente daqui para frente a gente tenha essas oscilações aí. Mas, claro, a gente está pensando sempre em, agora, a nossa nova meta é a barreira do 2.0. Bom, quem é o nosso cliente? Quem são os autores? Então, essa tabela, ela mostra esse gráfico aqui para esses números, aqui para a gente, dizendo que a gente consegue ter uma representatividade aí dos países que são localizados em áreas mais de clima tropical, realmente, e sendo uma revista da sociedade brasileira de fitopatologia, a gente percebe que é o nosso cliente principal, aí 50% dos artigos publicados são de grupos no Brasil e a gente está vendo, vocês podem ver pelos números aqui em relação aos artigos submetidos e os artigos aceitos, que a gente tem nossa missão aqui, nosso objetivo é a gente fazer uma uma seleção boa e a gente percebe que a gente tem recebido de grupos brasileiros e também dos outros grupos, né, o que nos interessa são bons bons artigos, então, pelo fato da gente ter um grupo, um corpo editorial que a gente considera que é bastante qualificado, vários desses editores, eles atuam em outras, em outros journals, em outras áreas também, né, então, a gente procura, a gente está percebendo isso, que a gente está começando a atrair autores do Brasil que mandam seus artigos que são bons, então, a nossa meta é, para esse nosso público alvo principal, mostrar que a Trópico é uma revista, uma alternativa, uma revista para receber, para ser considerada aí, daqui para frente, como uma revista alvo para os seus melhores artigos. aqui nós temos, logicamente, a gente percebe do Oriente Médio e da China também, da Ásia, de maneira geral, vários artigos que acabam por questão de qualidade um pouco mais baixa, a gente vê que os números de artigos publicados são bem mais baixos, então, a taxa de aceite acaba sendo baixa. Bom, o que a gente modificou, então, mostrar para vocês o que nós tínhamos antes, que é essa política, isso aqui é a terminologia adotada pela Springer Nature, dos journals da Springer Nature, mostrando que nós estávamos nessa política de compartilhamento tipo 1, que era somente um encorajamento de compartilhamento de dados e a citação desses dados. A gente sabe que o encorajamento por si só, ele não resolve muito, porque isso, é algo que sempre houve, né, questão de publicar o artigo e compartilhar dados, sempre foi possível adicionar esses dados ou códigos de análise como material suplementar. E a política tipo 2, a gente pensou que é basicamente a mesma coisa, né, então, o que que muda? O nosso objetivo é chegar no tipo 4, né, então, conversa com a Springer, a minha ideia bastante ousada era passar para o tipo 4, a pessoa, não, para aí, você está muito cedo, vamos, nós temos 4 níveis, né, então, já vai ser um salto aí importante passar da política tipo 1 para tipo 3. e o que que difere, então, a política tipo 3 é a necessidade dos autores de incluírem uma, o que a gente chama de Data Availability Statement, então, é uma declaração, digamos assim, de que os dados, eles, onde é que esses dados estão, se eles vão ser compartilhados ou não e qual a forma, e aí tem várias formas de redigir esta declaração e isso vai presente fisicamente no artigo, então, geralmente, antes de agradecimento se coloca esse texto lá, então, é algo que os autores têm por obrigação, no momento da submissão, tem que preencher e quando o artigo chega para a gente, nós vamos verificar se realmente tem esse DSA e DAS lá, se ele está presente, então, o autor tem que declarar, né, é algo similar ao que a gente implementou nos últimos anos em relação à contribuição dos autores, então, tem que declarar qual a contribuição de cada um dos autores, do autor principal, do autor, enfim, todos eles, você tem que colocar o que cada um fez, né, então, aqui também é uma necessidade. E, então, não é obrigatório, né, a gente não tem essa, não exige que os dados sejam compartilhados, mas a gente exige esta declaração. E aqui no site da Springer tem vários exemplos aqui, né, então, a nossa ideia é fazer com que os autores, eu vou falar um pouquinho mais à frente, é que eles compartilhem dados e, de preferência, submetam, quando o manuscrito é submetido, no processo de revisão, eu acredito que é bastante importante que os revisores tenham acesso, então, não é somente para compartilhar os dados, para a comunidade, depois de ter o artigo aceito, né, então, aqui nesse, nesse statement, o autor pode colocar, o ideal, né, que coloque, disponibilize de maneira pública e deposite os dados em repositórios aí que são confiáveis, repositórios permanentes. Então, qual é o status na nossa área? Então, uma decisão que nós tivemos antes ainda da gente decidir realmente por mudar essa política foi perceber se a comunidade científica da área de fitopatologia está acostumada, se ela está realmente se movimentando aí para o compartilhamento de dados. Então, tentando entender o nosso público aí e até a gente levantar subsídios aí para a gente entender como aproximar mais, né. Aqui a gente levantou, é um estudo que a gente tem feito aí, não está ainda publicado em revista, mas a gente espera finalizar logo. A gente selecionou 20 revistas da área de fitopatologia que seriam similares à Tropical e incluindo a Tropical aqui e nós amostramos aqui um número de 4 até 15 artigos de cada uma dessas revistas e a gente analisou. Então, a gente criou um banco de dados de 300 artigos num período aí de 6 anos. O que a gente fez? A gente fez um escrutínio nesses artigos e a gente foi pegando várias informações. Eu estou só mostrando parte dos dados que são os dados em relação ao compartilhamento de dados. Então, se o artigo tinha evidência em algum local, tinha que estar escrito lá nesse artigo se os dados estavam disponíveis ou não e a forma dessa disponibilização. Então, às vezes, o dado, ele existe e ele está com acesso livre. Às vezes, o dado existe, mas ele está, não está público, está atrás de uma barreira. então, tem que ter uma forma de ter o acesso a esses dados. Os dados, em alguns casos, os autores disponibilizam desde que seja feita uma solicitação. Então, não estão disponíveis, né? E que não tem disponibilidade de dados, a gente verifica que é uma maior proporção. Então, vamos colocar, menos de 10% dos dados estão sendo compartilhados. de maneira pública. Então, os leitores não teriam dificuldade de conseguir esses dados. Aí, mostra para a gente o desafio e talvez uma grande, isso para a gente também foi um dado importante, para a gente pensar se partir para uma política 4, neste momento, seria uma boa ideia. Pensando nessa, digamos assim, nessa cultura que existe hoje, entre fitopatologia essas de não compartilhar dados. Então, existem vários motivos, a gente até imagina, né? Como que, o que que motiva, o que que limita os autores a compartilharem dados. E, então, a gente resolveu realmente dar um passo, não dar um passo tão largo assim e partir para o nosso Política 3. Então, por que que esses dados são, não estão sendo compartilhados, né? Isso a gente verificou, assim, a gente leu vários artigos de outras áreas e também uma percepção nossa enquanto autor, né? A gente publica também, a gente conversa com muita gente, então a gente tenta entender os motivos e isso é importante a fazer esse estudo, assim, de campo, né? Para ver como é que a gente pode encorajar, de maneira que não seja, que seja um encorajamento, digamos assim, mais simpático, não seja antipático e que ele realmente seja motivador para que os autores compartilhem dados. Então, uma questão de a gente começar a conversar sobre o assunto, então a primeira, primeira, uma modificação, então, dos nossos, da nossa política de dados, as nossas instruções, elas foram alteradas e a gente modificou, a gente publicou, eu publiquei em uma editorial onde eu explico, né? Nesse texto aqui, esta decisão, sumarizando basicamente o que eu estou falando aqui, para que os autores tenham conhecimento e saibam o que vai mudar e o que a gente está querendo oferecer a mais como um benefício, então não é somente mudar as instruções, é importante a gente apresentar o que está sendo proposto como novidade, o que vai mudar na questão da submissão e se isso vai afetar o aceite ou não e saber como que a gente vai dar o apoio para isso. Então, o que a gente fez foi criar esse time aqui que a gente chamou de editor de reprodutibilidade, o editor de dados, que eu, nós convidamos o professor Adam Sparks da Universidade do Sul de Queensland, em parceria com Open Plan Pathology, que é uma iniciativa que eu sou cofundador também, então não por acaso, a gente ficou mais fácil falar sobre compartilhamento de dados, uma vez que é algo que a gente já, nos últimos três anos aí, temos um envolvimento aí, tentando mudar essa mentalidade em relação ao compartilhamento de dados. Então, a gente escolheu a Tropical como grande piloto aí para a gente aplicar essa, este serviço novo que a gente está tentando oferecer, que é ter uma revista com um time de reprodutibilidade. O que vai fazer esse time? Então, a ideia é que este time aqui, liderado pelo professor Sparks, a gente, depois do processo seletivo, processo de seleção desses artigos, esse time vai trabalhar junto com os autores depois que o depois que o manuscrito ele prossegue. Então, vou falar mais à frente a nossa ideia. Isso aqui, a gente pensou, não está em atividade, não foi implementado, isso é somente um plano aqui, uma ideia, mostrar para vocês o que a gente está pensando. Então, o autor, começando esse ponto aqui, ele submete, ele vai entrar no Editorial Manager e vai fazer a mesma coisa que ele fazia sempre, que é submeter o texto, gerar um PDF e na submissão, então, vai ter que incluir esse statement, essa declaração de dados. Então, há uma conferência, nós temos um assistente na Springer que faz essa conferência inicial, vai conferir se está tudo ok e se não tiver presente o DAS, os autores recebem de volta. Então, depois que passa para o Editor-Chefe, eu vou fazer o que todo Editor-Chefe faz, a gente vai fazer uma pré-análise, vai rejeitar em alguns casos, então, a decisão aqui é basicamente duas, às vezes, pode voltar para o autor, antes de fazer, de passar o artigo para o Editor, mas na maioria dos casos são dois, a revisão ou escolhe, então, ele prossegue neste processo aqui. O Editor-Associado recebe e também faz uma pré-análise mais específica dentro da sua área. Então, rejeita ou ele passa para frente para revisores. Então, nesse processo aqui, no momento que os revisores enviam suas recomendações e o editor retorna para os autores, é nessa fase aqui, onde está com essa linha em verde, que poderia entrar, a gente está pensando inicialmente em colocar em ação, chamar para a atividade um time de reprodutibilidade. Então, identificados aqueles artigos, no momento que chega e eu faço a pré-análise, eu já entro em contato com o time de reprodutibilidade e eu diz, olha, esse artigo potencialmente lá na frente, ele pode ser um candidato que, pelo tipo de pesquisa que está sendo desenvolvida, seria interessante que os autores disponibilizassem os dados, os códigos, enfim. Então, mais à frente, como a gente ainda não sabe como é que a coisa vai funcionar, para que seja mais, digamos assim, mais efetivo, esse investimento de tempo, quando o autor recebe a versão para revisar, entra em contato com o time de reprodutibilidade que já fez uma análise, já analisou o artigo e vai, especificamente, de maneira direcionada, orientar os autores e oferecer as opções. Então, nós vamos passar algumas instruções, isso já vai ter, basicamente, uns modelos prontos e dar para o autor as opções. Claro que, lembrando, é um encorajamento, a gente não sabe, a gente não pode obrigar e não há também, o autor não precisa se preocupar que acondicionamento ou aceite não depende disso, né? Então, como eu falei, não pode ser algo assim restritivo, senão acaba sendo a política quarta, né? Talvez, mais à frente, a gente poderia, no momento que o editor associado convida revisores, ele já convide alguém do time de reprodutibilidade. Aí, é importante, porque esse time também são pesquisadores, né? São colegas nossos na área que entendem mais a parte de estatística, de análise de dados. Então, poderão auxiliar aí na avaliação desse artigo como se fosse um revisor também. E aí, no momento que ele já está ciente, depois, mais à frente, para passar essas informações sobre como preparar e compartilhar dados, vai ficar mais fácil. Então, existem várias opções, a gente pretende aí disponibilizar uma série de tutoriais para que os autores, eles aprendam e tenham alguns exemplos de como preparar os dados, como documentar e onde depositar. E depositar os dados de forma que ele tenha também, tenha crédito, né? Você pode ter um identificador de objeto digital associado com esses materiais. Então, a ideia é fazer uma uma conscientização de que o manuscrito e compartilhar os dados, né? E fazer uma divulgação também desses dados é importante, não só em relação, claro, a motivação principal aqui, promover a promoção de transparência deste processo, fazer com que os autores, eles mostrem também que a gente consiga estimular a ciência aberta e também como é que a gente dissemina essa cultura nova, a gente tem utilizado aí várias mídias em canal YouTube, onde a gente fala sobre esse assunto e tenta divulgar também, né? Para a comunidade em geral para conscientizar sobre a importância de compartilhamento de dados. o que a gente vai fazer, então, em relação à revista no site da Sociedade, de maneira aberta, nós vamos, no site da Trópolis, nós vamos divulgar, então, os tutoriais e como fazer, como preparar também não somente o artigo, mas preparar os dados. Existe uma série de protocolos e de maneiras apropriadas aí para que os autores possam, para que os dados sejam mais úteis, digamos assim. Ainda tem uma proteção dos seus dados e os dados ficam disponíveis de uma forma que eles sejam também indexados, né? Seja dado crédito, enfim. Aí, para quem é sócio da SBF, nós vamos oferecer, então, uma série de, a nossa ideia, né? Para os próximos meses aí, é trabalhar com a sociedade, trabalhar com o nosso público municipal, claro, não somente neste público, né? A gente, como revista internacional, a gente visa o público externo também, então, é ofertar aí, fazer a oferta de workshops e, para que também isso seja um serviço que a sociedade serve para os sócios, uma maneira de estimular para tentar aumentar o número de, o número de sócios, uma vez que ele tem esse benefício também, né? Então, aqui, uma coisa que a gente comenta, né? Que foi fundamental, então, não foi por acaso que a gente decidiu ir por este caminho. Em uma revista, a gente tem várias decisões, né? E tem prioridades e uma delas foi que eu ouvi um casamento muito bom aí do meu perfil enquanto editor chefe, mas também um autor que compartilha dados. Eu já estou, digamos assim, inserido nessa atividade compartilhamento de dados através de ter cofundado a iniciativa Open do Plan Patology e eu também compartilho dados, então, todos os artigos do meu grupo, do laboratório, são colocados de maneira pública esses dados e não somente os dados, mas a gente posta pré-prentes também e tenta adotar e estimular o uso dessas boas práticas de ciência aberta de maneira geral. Então, seria muito estranho o editor-chefe ou os editores que trabalham com reprodutibilidade não serem exemplos. Então, isso eu acho que é fundamental para o sucesso que é a gente ter essa afinidade, poder prestar um serviço melhor uma vez que a gente também está bastante ciente, né? Das dificuldades todas, porque a gente iniciou também há um tempo atrás. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar, quem tiver alguma dúvida aí pode me mandar e-mail, no site tem os links ali para as outras mídias e eu fico à disposição aí para perguntas. Muito obrigado.